Procedimento de segurança A manutenção das características da autenticidade e fidelidade do documento eletrônico digital passa pela diplomática segurança de produção e tramitação de armazenamento, legislação. O Estado brasileiro, para definir as legislações específicas ao produto, o uso e armazenamento destes tipos de documentos. Procedimento de segurança e transmissão Um documento eletrônico arquivístico é aquele que é transmitido de maneira segura, cujos status de transmissão podem ser determinados e que é privado de maneira segura, cuja proveniência pode ser verificada. De modo que a transmissão pelo qual os documentos circulam nos espaços pré-definidos pelo sistema, tal transmissão pode ser rastreada pela trilha de auditoria. Essa ideia é a básica da análise das trilhas da de auditoria e a que, de primeiro lugar, resiste e armazena as atividades de sistemas em uma sequência selecionada por projetistas ou administradores com base na importância das atividades para a segurança. O certificado digital é um procedimento tecnológico que une informações provenientes do possuidor do mecanismo de criptografia, gerando assim uma identificação que possibilita a covalidação da comunicação eletrônica entre as duas partes. O certificado ou identificado digital é um software que faz o papel do documento de identificação, comprovando a forma eletrônica da identidade do usuário. O certificado digital contém dados que funcionam como específico de um certificado físico. Os certificados físicos expedidos por uma autoria de certificação. SSP, Secretaria de Segurança Pública, RG do Mundo Real, a auditoria de certificação digital, mundo digital. Com as aplicações do certificado digitais, três finalidades, autenticidade e fidelidade, identificar e garante a validade do documento digital, cifragem, proporciona sigilo de informação, assinatura digital, permite assinar um documento digital. Certificado digital, número de série de certificado, dados de identificação, autoridade certificadora, emitente, nível de posição, dados de identificação e do possuidor. Dados de emissão de certificador, data de validade do certificado, data de inspiração da validade do certificado chave pública, que deve ser utilizada para acessar informações criptografadas pelo certificado. A versão do padrão tecnológico do certificado. Infraestrutura de chaves públicas sugere a necessidade de autentificar as chaves públicas utilizadas para a validação das assinaturas digitais. É um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos que se implementam utilizados pelas organizações governamentais e privadas brasileiras, o objetivo é estabelecer fundamentos teóricos e metodológicos de um sistema de certificação digital baseado em uma chave pública. E se o Brasil possui uma estrutura hierárquica de certificação de raiz. A assinatura digital, documento físico, por si só é um meio de prova inexpressível, porém se junta a ele e se faz presente em outros elementos de sua eficácia, como é o probatório, e tende a aumentar expressivamente a assinatura de manuscrita e o elemento por excelência de identificar a autoria do documento. A assinatura manuscrita em três funções básicas. Indicativa, apontar quem é o autor do documento, declara que o autor assume a paternidade do que assinou, concordando com o seu conteúdo. A provatória que pode ser verificada por outras pessoas, sendo válida como prova. A falsidade de uma assinatura é a quebra de três funções. A assinatura é colocada no meio físico, que esta é registrada a informação. O método de autentificação dos algoritmos de criptografia da chave pública, operando em um conjunto e uma função do resumo, também é conhecido como função de hash. É chamada de assinatura digital. Essa assinatura digital da documentação não sofre qualquer alteração e o hash cifrado com a chave privada e o anexo ao documento. A assinatura digital contém chaves de acesso a elementos eletrônicos difíceis de cifrar por terceiros. Para comprovar a assinatura digital, é necessário inicialmente realizar duas operações. Calcular o resumo criptografado do documento, cifrando a assinatura com a chave pública signatária. Sofre iguais assinaturas e está correta, o que significa que foi gerada pela chave privada correspondente à chave pública, utilizada para a certificação do documento do estado íntegro. Caso sejam diferentes assinaturas e está incorreto, significa que pode ter havido alteração do documento ou assinatura digital pública. Criptografia. A palavra criptografia tem origem da grega, que significa arte de escrever em códigos, de forma de esconder a informação de forma de um texto incompreensível, a informação codificada é chamada de texto cifrado. O processo de codificação ou ocultação é chamada de cifragem e o processo inverso, ou seja, obtém a informação original a partir do texto cifrado, chama-se de decifragem. A criptografia é a transformação do texto claro, legível em todos, para um texto cifrado ou codificado. A cifragem e a decifragem são realizados em programas de computador, chamada de cifradores e decifradores. Assim, para manter uma informação concreta, basta cifrar a informação e manter sigilo da chave. Criptografia simétrica e assimétrica. A simétrica é a utilização de uma única chave para cifrar e decifrar o documento. A simétrica utiliza um par de chaves públicas e privadas. A cifragem e simétrica. A validade jurídica dos documentos digitais. Desmaterialização do suporte com a valorização da informação, gerando um paradigma que vivemos em que a evolução determina-se pela velocidade do transporte e do fluxo da informação, que se organiza verdadeiramente em forma de tendência. a separação do meio de passagem aumenta o poder decisório de indivíduo isolado, maior alcance das entnias e das realidades regionais, busca de integração internacional. Definição. Bill Gates. O documento pode ser qualquer corpo ou informação. Em pouco tempo, o documento digital superará aquele em que o papel de fato também redefinará o significado do autor, editor e escritor, na sala de aula e livro. A internet foi deliberadamente desenvolvida para desviar quais caísse o obstáculo do fluxo da informação que tenham estes ocorridos por razões técnicas ou por tentativa de bloqueio da comunicação e redefinição de normas jurídicas do mundo digital. Com o advento da internet e com o meio revolucionário da comunicação e realização de negócios, veio atrelado aos problemas para adequar institutos já consolidados a uma nova realidade agora virtual. A internet é uma evolução e não uma revolução, assim como sucessivamente é a transmissão da luz elétrica frequentemente em raízes da televisão, o que diferencia dos outros animais é a capacidade de comunicar e de busca de novos meios vai acrescentar o conhecimento mais eficiente. Direito e normas tecnológicas As normas jurídicas foram criadas visando regular condutas que envolviam o átomo, transformação do átomo para baixo, fazendo, se necessário, a adaptação dos atuais institutos de normas e realidades que se apresentam para a reclamação das situações. O direito e potenciência visa a solução dos conflitos de interesse que não poderiam entender está imune às reformulações de forma que a edição das leis que vessem sobre a nova realidade serpionética e desses já consagrados conceitos que se tornam imperiosas penas de se afastar do e-commerce, o Estado que não se escuder nos tais fins. O direito é responsável pelo equilíbrio da relação do comportamento só se pode ser feito adequado para a interpretação da realidade social. Os desafios jurídicos do direito digital incluem a queda de paradigmas, dificuldade de definir limites territoriais e físicos. A velocidade que as decisões a serem tomadas acrescenta a capacidade de resposta dos indivíduos. Direitos digitais cabe aos profissionais dos direitos garantir a este ambiente de informação direito da privacidade e proteção do direito autoral. A segurança da informação do direito de imagem, de acordos de parceria e estratégia dos processos contra o ataque dos sistemas aos bens. O direito do ritmo da evolução da tecnologia que será sempre veloz na atividade legislativa. A revisão de velhos elementos de direito digital. O tempo. Velocidade de resposta de ordenamento jurídico. Territorialidade. E descobrir onde os intelectores estão interagindo. Tendências mundiais e assumir o endereço de eletrônicos com a localização da origem do feito do ato. Sérios prejuízos para uma parte que ficou decorrente das perdas de informações potencialmente que pode se concretizar e não ser adotado por medida para sua preservação. O documento tem a matéria-prima pelo direito e a representação do fato em seco. e dele decorre inúmeras abordagens doutrinárias. Há de ter em mente o atual conceito de documentos que necessita desvincular-se a aspectos de inúmeras abordagens doutrinárias. Há de ser em mente atual o conceito do documento que necessita para desvincular-se dos aspectos material. O documento eletrônico afasta da materialidade particularizando o conteúdo e captando com o apoio de ferramentas específicas. No tocando da validade jurídica do documento eletrônico à disposição daqueles institutos que são expressos considerando a sua originalidade sempre for assinado pelo autor utilizando essa assinatura digital do sistema da criptografia assimétrica havendo nesses casos a presunção de veracidade do conteúdo do documento em relação ao autor. É importante ressaltar que a prova em meios eletrônicos é mais eficiente e averiguada do que o real. Comércio eletrônico No âmbito do comércio eletrônico fica estabelecido que não é a negação dos efeitos jurídicos apenas porque seja de forma eletrônica. De acordo com a Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico as transações do comércio eletrônico devem ser resguardadas pelos seguintes requisitos. Disponibilidade integridade confidencialidade autenticidade e retratabilidade consiste no mecanismo para garantir o emissor a mensagem ao participante de um processo que não segue por teore a autoria. O comércio eletrônico aplica-se o Código Civil 2000 sobre as transações comerciais e também sobre o Código de Defesa do Consumidor. O documento digital pelo direito civil processual brasileiro o conceito jurídico do documento é a escrita oficial identificar as pessoas e instrumentos escritos judicialmente que faz fé daquilo que atesta e qualquer escrita oferecida no juízo que forneça a prova alegação do litigante. Ao falar das provas eletrônicas deve-se aguardar o documento mas também os metadados que demonstram a autoria para sua integridade ao longo do tempo. Utilização da prova eletrônica a produção do injuízo da prova eletrônica dê um amparo legal do Código Civil em seu artigo 369 que admite todos os termos legais e bem como meramente legítimos. Vigora, pois, os processos civis brasileiros a regra da atripicidade mede prova significando que os fatos podem ser provados para qualquer meio não que sejam típicos os depoimentos pessoais da confissão exibição do documento ou coisa de testemunha perícia ou inspeção judicial o documento eletrônico produzido de acordo com as regras e medida provisória cuja autenticidade possa ser certificada por órgão competente vinculado à estrutura do IC Brasil e que o sistema de chaves públicas privadas não encaráter documento público documento particular presumindo ser verdadeiro enquanto ao signatário o regulamento jurídico para o documento eletrônico dado na MP 2002-2001 que cria a infraestrutura de chaves públicas brasileiras IC Brasil a fim de garantir a autenticidade e a integridade da variedade jurídica dos documentos eletrônicos além dessa MP temos também a lei 11.280 de 2016 que permite tribunais disciplinar a prática e a comunicação dos atos processuais desde o entendido requisito do emprego Brasil os documentos digitais e digitalizados tem força de probante a ata notarial de um determinado conteúdo eletrônico digital evita o desaparecimento do fato de fé pública uma terceira importante característica é que a informação armazenada eletronicamente ao contrário dos textos escritos de papel pode ser incompreensível quanto a separada do sistema que o criou sistema público de estruturação digital SPID foi criado em 6.022 de 2007 e tem como objetivo substituir livros e documentos contáveis fiscais e documentos eletrônicos ressalta-se que na alteração da legislação tributária é apenas uma formalidade de substituição do papel pelo digital SPID também permite o compartilhamento de informação SPID implica na estruturação contábil digital do livro diário de seus auxiliares livros de razão de seus auxiliares livros de balancetes e diários de balanço nota fiscal e nota fiscal de serviço destaca-se todo o documento digital contábil fiscal deve estar dentro dos parâmetros da MP 2200 dígito 2 barra 2001 marco civil da internet lei 12.695 de 2000 caso todo estabelece princípios e garantia de direitos e defeitos para o uso da internet a disciplina do uso da internet do brasil tem como fundamento a respeitar a liberdade de expressão a disciplina do uso da internet do brasil tem os seguintes princípios a garantia de liberdade de expressão comunicação e manifestação do pensamento da constituição federal a proteção da privacidade proteção de dados pessoais da lei preservação e garantia da neutralidade da rede preservação estabilidade de segurança e funcionalidade de rede por meios de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelos estímulos de uso de pós-práticas seixo responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades em termos da lei a preservação da natureza participativa nas redes a lei geral de proteção de dados lgbd lgpd lei 13.709 alteração pela 13.853 dispõe sobre a proteção de dados e cria autoridade nacional de proteção de dados preservar dados pessoais de uso indivíduos a disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamentos a respeito da privacidade autodeterminação de informativos a liberdade de expressão a liberdade de informação de comunicação de opinião inviabilidade de intimidade honra e da imagem o desenvolvimento econômico tecnológico e inovação e a livre iniciativa livre concorrência da defesa do consumidor os direitos humanos livre desenvolvimento da personalidade dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais vinculação da LGPD gestão de documentos a necessidade de conhecer os tipos documentais que possuem dados pessoais o tratamento de dados vincula-se ao tratamento de gestão a preocupação com o arquivista anonializa os dados de documentos arquivísticos para fim destas leis considerando-se que primeiro dados pessoais informações relacionadas às pessoas naturais identificadas identificadas ou identificável e as pessoas históricas nossas ÃO Ó, tudo bem.